É isso aí, como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa, não passei É isso aí, os passos vão pelas ruas E reparo quando há, a vida sempre continua E eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Porque o bravo não é assim